A postura é a base para tudo. É essencial ter os ombres baixos afastados das orelhas, ter a cabeça como se tivesse um fiozinho a puxar para o teto, olhar olhos nos olhos, o interlocutor, olhar para a câmara, olhos nos olhos, é absolutamente essencial. E ter o peito aberto, portanto o peito para cima, respirar, deixar entrar o ar, que por sua vez vai até ao diafragma, a sua entuação, a sua voz agradável, as pessoas perceberem bem o que é que vai dizer, tudo isso vem do diafragma e da forma como respira. Portanto o ar passa, a voz fica natural, não fica rouco, não fala alto demais, nem depressa demais, nem devagar demais, tudo isso vem da postura, porque numa boa postura, é como chegar a um palco, com uma boa postura vai sentir logo vitorioso. Uma boa postura traz isso, traz segurança e traz objetividade também e essencialmente traz uma boa respiração. O que é que a respiração também traz? Calma, tira o nervoso para trás das costas. Portanto, a postura é a base de tudo, não se sente esparramado numa cadeira, não se balança de um lado para outro porque é irritante para quem está a ver, essencialmente peito aberto, os homoplatas lá atrás bem apertadinhas, os homens para trás, giradinhos para trás, para depois as mãos se poderem mexer e está na base de tudo. Se estiver mal sentado ou em pé ou a andar de um lado para o outro, o que for, o que você diz, vai entrar para o ouvido ou nem sequer entra e sair para o outro de quem o está a ouvir ou a ver. Pode estar a olhar para si, acredito, mas não está a ouvir nada do que está a dizer. A pressura é a base de tudo.